Você já ouviu aquela frase que filho não faz o que você manda, filho faz o que você faz? É o exemplo? Será que no mundo animal dá pra se aplicar a regra ou não? Quer ver? Vem aqui comigo. Vamos dar um pouco de risada aí. Olha lá, ó. Vê isso aí. É muito engraçado o bichinho, né? Fala a verdade. Olha lá, olha lá. Ele tá lavando roupa, ele tá dentro do tanque. Isso é o bichão mesmo, hein? Ele tá fazendo um dois em um, né? Ele tá tomando um banho, né? Porque ele tá tomando, ele tá todo ensabuado. Olha lá, ó. A rapidez na mão, a desenvoltura. Quem que falou pra ele que tem que passar a bucha de cima pra baixo? Olha lá, ó. O bicho é invocadinho, né? Fala a verdade. Aqui em Maringá, no Bosque 2, no Parque do Engá, tem muito isso aí. Tinha uma época que tinha uma super população. Olha a rapidez lá, como é que ele faz, ó. Ele abre a roupa e aí ele lembra que ele tem que pegar a bucha. Olha lá, ó. Aí ele vai lá, dá uma socada e tudo isso. É engraçado, pra gente rir um pouco, porque é muita notícia pesada. Pelo amor de Deus.